Bom dia a todos. Hoje é o último seminário da nossa série de seminários e quem vai falar para a gente hoje vai ser o Luan. E ele vai falar sobre a existência de toros invariantes em sistemas de Filipov via teoria... Luan, por favor. Então, primeiramente, bom dia a todos. Então, como o Douglas mesmo disse, vou falar sobre a existência de toros em sistemas de Filipov via teoria Kahn. Esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido com o Douglas, faz parte do meu trabalho de doutorado. E, basicamente, o que a gente faz aqui é utilizar a teoria Kahn, que é uma ferramenta de sistemas dinâmicos suaves, uma ferramenta bem clássica para identificar quando é que um toro invariante de um sistema dinâmico persiste. Tem algumas condições sobre esses sistemas, sobre esses toros também, e elas persistem. Ela recebe esse nome por causa dos matemáticos como Ogorov e Arnold Moser, são matemáticos russos. E essa teoria foi feita, principalmente, para responder o problema de N-corps, proposto por Newton. No caso, traz uma técnica que lida com o problema dos pequenos divisores, que eles falam. E aí, para superar isso daí, eles colocam algumas condições, como, por exemplo, condições de alfantinas, de números irracionais do tipo constante, enfim. Dentro desse conjunto de resultados tem o Mozart Twist Mapping Sphere, que é um teorema que garante sobre quais condições curvas e invariantes de um Twist Mapping, que pode ser visto também como um mapa de torção, sob quais condições essa curva persiste. E aqui, para finalizar, o que eu vou fazer vai ser uma aplicação desse resultado num sistema de Filipov. Na verdade, não vai ser uma aplicação direta, porque um sistema de Filipov lida principalmente com a falta de regularidade nas suas variáveis espaciais. Então, aqui o que a gente vai fazer é aplicar uma sequência de transformadas, de transformações nas variáveis, de modo a obter essa regularidade nas variáveis espaciais. Então, o plano de apresentação vai consistir da seguinte forma. Eu vou falar sobre os Twist Mapping, os mapas de torções, o que dá uma definição, alguns exemplos. Por fim, vou apresentar o Mozart Twist Mapping Sphere. Depois, vou falar rapidamente sobre sistemas hamiltonianos, que é o objeto principal dentro dessa teoria, na teoria Kahn. É o principal objeto estudado. E, por fim, vou fazer uma demonstração de um resultado, do principal resultado aqui, que é a detecção, não a detecção, mas mostrar a existência de toros invariantes para uma determinada equação diferencial. Faz parte de uma família de equações diferenciais que eu tenho estudado. Então, o que são os Twist Mapping Sphere? Primeiramente, eu vou definir a região que a gente trabalha. Então, eu considero uma região anular aqui, pode ser visto como um cilindro também, tá? E a sua cobertura universal, seu recobrimento universal. E aí, se eu tenho um mapa definido nesse anel e considero também o seu levantamento. E aí, a primeira das definições é o seguinte. Então, a gente diz que uma curva de Jordan aí, que é homotópica a uma curva de raio constante, né? De raio constante, ela é invariante se a aplicação do mapa nessa curva é igual à própria curva, né? Então, se M aplicado em gama é igual a gama. Eu denoto por esse R índice alfa aqui como sendo a rotação pura de ângulo alfa de um círculo, de um toro unidimensional. E aí, o primeiro exemplo que eu mostro aqui é esse daqui. Então, ele é um mapa que sai de um toro cartesiano intervalo e vai para R cartesiano R e ele só adiciona uma constante beta aqui na primeira entrada, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que se eu restringir esse mapa M numa curva com a variável radial aqui constante, então, a gente percebe que essa curva vai ficar invariante, né? Porque a segunda entrada, ela permanece a mesma. E a única coisa que vai acontecer é que se eu pegar um ponto em cima dessa curva ele vai ter uma rotação beta. Esse beta recebe o nome de número de rotação, tem uma definição para mapas definidos em em toros unidimensionais de número de rotação. Consiste num limite, eu acabei não colocando aqui, mas a ideia é essa, né? Quanto que ele gira quando eu aplico num ponto. E aí, a gente percebe que a restrição daquele mapa no raio de altura constante, né? E o mapa e a rotação pura são conjugados via um homeomorfismo. E essa é a definição, né? A gente diz que dois mapas são conjugados quando existe um homeomorfismo que faz com que esse diagrama comude. Aí, aqui eu só coloquei uma ilustração do que eu estava dizendo anteriormente, né? Eu considero um ponto aqui, né? E quando eu aplico um mapa nessa curva de raio constante, ela vai fazer com que esse ponto gire um ângulo beta, tá? Então, o que são os switching maps, né? Os mapas de torção. São mapas que possuem esse molde aqui, essa forma. E essa alfa tem que ser uma função suave e a sua derivada tem que ser estritamente maior que zero. Pode ocorrer de ser menor do que zero, mas não pode ocorrer dela trocar de sinal para algum R dentro desse intervalo, tá? E aí, a gente nota que mesmo esses twist maps, mesmo tendo essa função aqui que depende de R, não faz com que as curvas de raio constante deixem de serem variantes. Elas permanecem sendo variantes, só que agora com o número de rotação é beta mais alfa R. E aí, eles recebem esse nome de mapa de torção, porque eles fazem justamente isso, né? Se eu pegar uma curva que tem ângulo constante, ela vai meio que torcer, né? Essa curva, né? Ela vai dar uma torcida. Então, perguntas naturais que surgem, né? Que a gente sempre faz. A gente, em sistemas dinâmicos, a gente sempre trabalha o caso não perturbado, depois vê o que acontece se a gente acrescentar uma pequena perturbação no sistema. Então, uma questão natural que surge aí é se pequenas perturbações, esses mapas, também deixam essas curvas invariantes, né? Ou se elas vão possuir curvas invariantes, né? E aí, a resposta para isso é não. E um exemplo para isso é a twist contraction, né? Que é a contração torcida. Então, se eu considero o mapa nessa forma aqui, agora na segunda entrada, percebam que eu multipliquei por 1 menos epsilon, a variável R, e esse epsilon é suficientemente pequeno. Então, o que acontece? Quando eu aplico esse mapa num mapa de altura constante, ela já vai, num número finito de iteradas aí, ela vai fazer com que essa curva saia dessa região anular, né? Então, esse é um exemplo que não deixa essas curvas de altura constante invariantes. Então, e a gente sabe que para epsilon suficientemente pequeno, essa vai ser uma pequena perturbação de um twist map, né? Então, aqui, só uma ilustração também que eu disse, eu peguei uma altura, uma curva um pouco mais perto aqui da fronteira exterior, e quando a gente aplica, ela fica um pouco mais próxima da fronteira inferior. E aí, para evitar esse tipo de problema, e vai ser um objeto que a gente vai apresentar também no teorema de Moser, a gente apresenta essa definição aqui, o que seria a propriedade interseção. Então, a gente diz que um mapa M possui a propriedade de interseção no anel, se para qualquer curva de Jordan aqui, homotópica a uma curva de raio constante, a imagem aplicada nela, interseccionada com ela mesma, vai ser sempre diferente de vazio. Então, vai ter pelo menos um ponto de interseção. É mostrado depois que são pelo menos dois pontos. Uma ilustração para isso, então, aqui eu considero o gama em azul como a curva original, ela é homotópica a uma de altura constante, ou de raio constante, né? Aqui eu coloquei no cilindro que seria mais fácil para visualizar, mas vale lembrar que o cilindro e o anel também são homeomorphos, né? E aí, quando a gente aplica M nessa curva gama, a gente vê que tem a interseção entre elas. E isso tem que ocorrer para qualquer curva de Jordan homotópica a uma de raio constante. Então, algumas observações. Os mapas que eu apresentei, os dois primeiros exemplos, o Twist e o Rotation Maps, eles têm essa propriedade de interseção, né? Porque ele deixa as suas curvas de altura constante todas em variantes, enquanto que a Twist e Contraction não tem, né? Mapas que preservam área, eles também têm a propriedade de interseção, não é algo difícil de ver, é uma consequência quase que direta, que mapas que preservam área, eles também têm a propriedade de interseção. E aí, a princípio, até o resultado de Moser era feito para mapas que preservavam área e, posteriormente, foi estendido para mapas que têm a propriedade de interseção, de forma mais geral, né? E aqui, está bem jogado assim, mas, posteriormente, eu vou falar sobre sistemas hamiltonianos, mas mapas de Poincaré, que são provenientes de sistemas hamiltonianos não autônomos e periódicos, né? Periódicos na variável temporal, eles também têm essa propriedade de interseção, tá? Para mostrar isso, a gente usa o teorema de Stokes e mostra... É uma demonstração até bonita, assim, de... A gente supõe que isso não ocorre, aí o mapa de Poincaré tem algumas propriedades boas, como ser exato e simplético, e aí a gente entra numa contradição com relação ao teorema de Stokes. E aí, como a gente está trabalhando com teoria de perturbação, a gente precisa de algo para medir essas perturbações, a gente usa essa norma de campos vetoriais aqui. E aí, por fim, o teorema de Mose. Então, ele diz para a gente o seguinte, se eu considero aquela função alfa, lá, definida no intervalo AB, como sendo de classe C4, e com as suas derivadas sempre positivas nesse intervalo, então vai existir sempre um Epsilon, né, maior do que zero, que vai depender do tamanho do intervalo e dessa função alfa, tal que esse mapa vai ter uma... vai ter uma curva invariante se satisfizer as condições abaixo. Quais são elas? Tem que ter a propriedade interseção, o seu levantamento tem que ser da seguinte forma aqui, essas são as perturbações, a F1 e a F2, e a norma delas tem que ser menor do que esse Epsilon. Então, sob essas condições, esse mapa M possui uma curva invariante. Esse teorema, ele foi originalmente mostrado por Moser, né, em 1962, ele usava as técnicas propostas por Komogorov, que foi o primeiro resultado dentro da teoria Kahn, e lá ele assumia que essa M tinha que ser de classe C333. Uma coisa meio absurda, assim, mas isso está associado à estrutura simplética, né, dessas regiões anulares. E... Mas, posteriormente, esse número foi reduzido, assim, bastante por... por Hussmann. Hussmann? Isso. Pelo Hussmann. Ele reduziu para a classe C5. E, por fim, uma série de resultados propostos por Hermann, que é um matemático francês, conseguiu dar outras condições e reduziu a regularidade para C4. Tem casos de contra-exemplo também para a classe C1, em que não vale, o teorema não se aplica, é possível construir um mapa que tem regularidade C1 e que não vai ter curvas invariantes, né, mesmo tendo... mesmo sendo minimamente perturbado. Tá. Na demonstração do teorema, é possível mostrar qual que é o número de rotação associado a essas curvas de variantes que são encontradas, tá? Isso está associado aos números que eles chamam de suficientemente irracionais, né, como eu tinha dito anteriormente os números de Ofantinos ou os números irracionais de tipo de função de Markov. Então, baseado nisso, visto que esses números eles são densos, dentro dos reais, é possível encontrar uma infinidade de curvas invariantes dentro desse anel onde o mapa está definido. E aí tem outras versões também deste teorema que recebe o nome de Invariant Curve e Small Twist Mappings. Esse Small Twist, ele é um resultado muito usado que consiste basicamente numa perturbação daquela função alfa e das perturbações que ele coloca lá. Ele perturba por um parâmetro delta e aí coloca algumas condições em cima delas como também em cima dos números de constante Markov e essas coisas. Tá. E aí, por que que encontrar curvas invariantes está relacionado a toros invariantes? Se eu coloquei uma ilustração aqui, então se eu tenho uma curva invariante num sistema não autônomo, né, que depende do tempo e é periodicamente dependente do tempo, né, então se eu acho uma curva invariante, quando eu olho, coloco aqui o eixo temporal, é claro que não vai estar o toro bem retinho assim, né, mas, assim, essa curva vai ser invariante, significa que na seção t igual a zero ela vai ter esse formato e na seção t igual a esse t maiúsculo aqui ela também vai ter o mesmo formato, ela vai ser invariante pelo mapa p. E aí, pela unicidade de soluções, essas coisas não tem como uma curva que se inicia aqui dentro, né, se eu tomar uma condição inicial aqui dentro, não tem como ela finalizar aqui fora, né, então por isso que a gente diz que essas histórias são invariantes. E aí, como eu tinha dito anteriormente, para falar um pouco do que eu vou fazer para os resultados que a gente obteve, eu preciso falar um pouco de sistemas hamiltonianos, então, acho que a definição já é bem conhecida por todos, um sistema hamiltoniano é um proveniente de uma função definida num aberto de um euclidiano, num espaço euclidiano dimensão par, e as equações, ele é um sistema que tem essas equações por, tem essas equações aqui, né, então, as derivadas das primeiras entradas, as derivadas com relação ao tempo das primeiras entradas são iguais às derivadas de H com relação às enésimas últimas entradas, enquanto que as derivadas das últimas entradas com relação ao tempo são iguais às derivadas da função H com relação às primeiras enésimas entradas, que é um sinal de menos. E a gente diz que esse é um sistema hamiltoniano com N graus de liberdade. E aí uma proposição importante acerca de sistemas hamiltonianos é que as curvas de níveis de sistemas ou as superfícies de níveis das funções hamiltonianas são invariantes sobre o fluxo do sistema proveniente, tá? Significa que as soluções desse sistema de equações diferenciais moram dentro da superfície de nível da função H. E aí vai ser algo que eu vou fazer aqui na primeira mudança de variável o que eles chamam de variáveis ação-ângulo, né? Que são basicamente a mudança de coordenadas que a gente faz no sistema para facilitar a sua resolução, né? Então, seja uma função H aqui definida num R2, N, que vai para R, uma função de classe C2. Se existe uma transformação canônica, esse também tem uma definição para isso, que leva essas coordenadas QPI em uma coordenada angular e uma coordenada que está associada à área, de forma que esse Hamiltoniano possa escrever dessa forma, ou seja, ele passa a depender exclusivamente de I, então, essas variáveis θ aí são chamadas de ação-ângulo. E aí, uma observação acerca disso, é que se eu tenho um sistema em que possa ser feita essa aplicação dessas mudanças de coordenadas, quando eu aplico a definição de sistemas Hamiltonianos, eu vou ter que a derivada de θ com relação ao tempo vai ser igual a essa ωI, que na verdade é o gradiente dessa função minúscula H, e a derivada com relação ao tempo vai ser menos a derivada de H com relação a θ, mas como ela não depende de θ, isso vai ser zero. E aí, um sistema dessa forma é facilmente resolvido, né? A gente resolve primeiro com relação a I, tendo, como condição inicial θ0 igual esse θ índice zero aqui e aplicado em zero como sendo I0, então essas vão ser as soluções de um sistema que tiver como equações diferenciais essas equações aqui. E uma coisa que a gente observa aqui é que nesses sistemas todos os toros são invariantes, né? Todos os toros que eu encontro aqui são invariantes. Certo? Então, uma definição aqui sobre, aqui no caso é uma perturbação de sistemas na forma ação-ângulo, então a gente diz que uma família parametrizada de Hamiltonianos é dita quase integrável se ela tem essa forma aqui e essa F, Y, é uma função que pertence a um grande O, aqui, né? Isso significa que quando Y tende para zero, essa F, Y também tende para zero. E aí, aplicando novamente a definição de sistemas Hamiltonianos, essas são as equações diferenciais e a gente se faz a mesma pergunta, né? Quando é que aqueles toros invariantes que eu tinha anteriormente sobrevivem nessas condições? Aí aqui tem o teorema de Komogorov que responde em algumas condições, normalmente sob condições de analiticidade, só que aqui vale lembrar que a gente está num caso um pouco mais estrito, eu ainda não coloquei as hipóteses, mas a gente vai trabalhar com uma classe no máximo C5, tá? Então, por isso que não se aplica o teorema de Komogorov para o nosso caso, visto que a gente também está trabalhando com um sistema de Filipov que não tem regularidade suficiente nas suas variáveis espaciais. Então, tendo essas definições dos resultados e o teorema de Moser, eu vou apresentar alguns conceitos básicos e, posteriormente, o resultado principal que eu pretendo mostrar com essa teoria. Então, essa é a família de equações diferenciais que eu tenho trabalhado durante o doutorado. Já tem alguns resultados referentes a ela, por exemplo, a gente, eu e o Douglas, a gente realizou um estudo, uma análise de Meunicov em cima dela para detectar órbitas periódicas. Nesse caso, a gente detecta precisamente quais são essas órbitas periódicas e quais as condições de persistência dela, né? E, tomando θ igual a menos 1, α igual a 1, e f sendo uma função de classe C6, o Kunze, ele mostrou que, para y suficientemente pequeno, todas as soluções dessa equação diferencial, elas são limitadas aí no seu espaço de fase. ele também mostra, faz um comentário, através do teorema de Birkhoff, é possível mostrar que vai existir uma infinidade de soluções periódicas para essa equação diferencial para quando o Epson é suficientemente pequeno. E aí, a gente vai fazer algo, a gente tentou, é assim, o que eu fiz aqui foi exatamente obter resultados parecidos para essa família de equações, só que em configurações diferentes, né? O Kunze, ele usa o Small Twist Firm, né? Que foi um teorema mostrado por, pelo Ortega, eu vou colocar aquele posteriormente, e, por isso que ele exige um pouco mais de regularidade em cima dessa função, eu vou considerar regularidade C5, porque depois de uma troca vai ser necessário apenas regularidade C4, então, eu consegui reduzir um pouco essa regularidade do que o Kunze usava. Então, quando o Epsilon é igual a zero, a gente percebe o seguinte retratos de fase para essa família de equações diferenciais, para a Theta maior do que zero, a gente tem essas configurações, né? Observando que aqui, para quando o Alpha é maior do que zero, tem uma região que é composta por órbitas periódicas, que é essa daqui, né? Para quando o Theta é igual a zero, eu também tenho uma região aqui composta por órbitas periódicas, nos outros casos isso não ocorre, e aí, para quando o Theta é menor do que zero, a gente tem órbitas periódicas nos três casos. Esse caso, Alpha maior do que zero, foi estudado por Kunze, que eu apresentei anteriormente, o resultado, ele determinou que todas as soluções seriam limitadas para um Epsilon suficientemente pequeno. Esse é o caso suave, que já foi amplamente estudado. Esse caso, eu também já fiz o estudo, ele é bem similar ao realizado pelo Kunze. Então, como eu já tinha dito, esses são os casos onde a gente tem regiões compostas por órbitas periódicas, já tinha adiantado também que o Kunze tinha estudado esse caso aqui, né, e aqui eu vou me interessar nesse caso aqui, né, no caso, eu não vou mostrar que todas as soluções são limitadas, até porque, no caso não perturbado, isso não ocorre, né, tem uma região aqui onde eu tenho apenas uma composição de órbitas periódicas, né. Então, o que eu vou mostrar é o seguinte, é que, dada uma condição inicial dentro de um compacto, dentro dessa região, que é um losango aqui, eu vou mostrar que essas soluções são limitadas, através da prova de uma existência de um de um toro invariante. Então, esse é o sistema nas configurações que eu tinha dito, ele vai ser proveniente de um homoetoneano dessa forma, e aí a gente observa quando o y é igual a zero, todas as soluções desse sistema de equações diferenciais vão morar, né, dentro dessas curvas de nível. Aqui deveria ter um zero no lugar desse y. E aí, para quando o h está entre zero e um sobre dois teta, todas essas curvas são fechadas, exatamente são aquelas curvas, aquelas órbitas periódicas que estavam dentro daquele losango. E aí a gente percebe que esse losango, que eu defini como sendo esse l índice teta, vai ser folheado por essas curvas fechadas, né. E aí eu denoto por mais menos alfa h, zero, como sendo a interseção dessas curvas de nível com o eixo x. Isso vai ser importante posteriormente. E esses são os resultados que eu pretendo mostrar para vocês. Então, para cada compacto dentro dessa região losangular, eu vou falar assim, que é um losango, e para cada p de classe C5 e ômega periódica, vai existir um y que depende desse compacto e que depende de p, maior do que zero. Tal que para cada y entre zero e esse y que depende do compacto e de p, todas as soluções daquela família de equações diferenciais com condição inicial dentro desse compacto serão limitadas. Aí vocês podem estar se perguntando por que que mostrar isso, qual que é a, por que que mostrar isso é importante que essas soluções serão limitadas, né. Então, alguns estudos, algumas observações já feitas em simulações numéricas mostram que quando eu perturbar isso daqui minimamente, vai existir uma quebra aqui dessa, a gente percebe que esse losango, na verdade, ele é uma órbita heteroclínica, né, ele é uma trajetória heteroclínica. E aí vai existir uma quebra aqui que pode determinar caos. Tem uns resultados, inclusive feitos com análise de mionicob que determinam caos em situações assim. Então, se eu determino que soluções aqui dentro permanecem limitadas, isso é bom, né, significa que não vai se manhar nessa bagunça aqui, ela vai permanecer bem comportada. E aí, mostrado esse teorema, tem uma consequência quase que direta, né, que dado um número natural e uma função de classe C5 omega periódica, vai existir um épsilon dependendo de N e de P, tal que o sistema 2 vai admitir sempre uma família de toros em variantes encaixantes, que eu denotei por TI é Epson, para quando o Epson estiver entre 0 e esse Epson que depende de NP, claro. Então, vou apresentar alguns resultados preliminares aqui e como que eu vou fazer essas mudanças de coordenadas para aplicar o teorema de Moula. Então, primeiramente, eu considero para H entre 0 e 1 sobre 2 z, a função período, né. dado aquela curva de nível, TH dá exatamente o tempo que essa curva demora para dar uma volta completa, tá? Ela é dada por essa integral, essa integral é um resultado presente no livro do Cosec e que lida exatamente com período de funções periódicas, de trajetórias periódicas e sistemas Hamiltonianos que possuem G como uma função potencial. Essa função potencial é exatamente, eu considero, deixa eu botar aqui, aqui, se vocês perceberem, aqui eu tinha Y² dividido por 2, aí menos θ, X² dividido por 2, mais X. Isso é a função que eles chamam de função potencial, tá? Que depende exclusivamente da primeira variável de X. Para quando Y é igual a zero, claro. Então, essa G é a função potencial e aí, efetuando os cálculos, eu tinha que ela avaliar isso daqui. Então, ela é 2 dividido por raiz de θ, ln, o logaritmo natural aqui de 1 mais essas raízes aqui, 1 mais essa razão aqui. E aí, a área dada pelas regiões que são fechadas por essas curvas CH, é dada por essa função IH, é uma expressão um pouco feia, mas a principal observação que tem a respeito dessas duas funções, da função período e da função área, é de que as duas são suaves nesse, no intervalo de definição delas, e a derivada da função área é exatamente a função período. Por fim, eu introduzo essa função Φ1, que é na verdade uma reparametrização daquela função período, ela tem definição aqui nesse intervalo 0, α, H, se vocês recordarem essa interseção entre a curva de nível e o eixo X, e ela tem como imagem o intervalo 0, π sobre 2, e através disso eu construo a coordenada ângulo, né, vale lembrar que essa coordenada ângulo, construída dessa forma, ela não vai ser suave ainda, ela só vai ser contínua, tá? E aí, por fim, é a aplicação Φ1, que sai exatamente daquele losano, né, e vai para o cartesiano 0,2π, cartesiano 0, esse intervalo aqui, 0, esse 2 dividido por θ sobre 3 elevado a 2 é exatamente o limite da função área, tá? Que é a área do losano. Ela vai ser um homomorfismo e vai ser chamada de action angle transformation aqui, né, transformação ação angle. Ainda a gente não vai ter regularidade nas variáveis espaciais, né, como eu falei para vocês, essa variável φ, essa função φ, ela vai ser apenas contínua. Vai ser uma outra mudança de coordenadas que vai me permitir ter essa regularidade nas variáveis espaciais, eu vou chegar lá. Então, aplicando essa mudança de coordenadas no Hamiltoniano que eu tinha antes, eu tenho esse novo Hamiltoniano, que é uma perturbação da inversa da função área, como eu coloquei aqui, a h0 é a inversa da função área. E aí, algumas observações sobre eles, é que ele vai ser 2π periódico nessa variável φ, ele vai ser suável na variável i, e vai ser de classe C5, que é o mega periódico na variável temporal. E aí, um lema importante aqui, é de que para cada epson suficientemente pequeno vai existir um i dependendo desse epson, dentro desse intervalo zero e a área do losango lá, tal que essa função h aqui, ela vai ser invertível para todo i menor do que i epson. E além disso, esse epson, ele tende para a área do losango quando o epson tende para zero. É natural que isso ocorra, porque quando o epson for para zero, eu tenho exatamente a inversa da função área, então, eu tenho um caso de um sistema minutonia não perturbado aqui. Então, se a gente considera o compacto inicial lá do teorema dentro do losango, a gente, como eu já tinha observado anteriormente, o losango, tirando a origem, ele vai ser folheado por aquelas curvas de nível CH. Então, vai existir dois níveis, né, um que vai fazer com que a região que é em volta pela curva de nível H1 contém esse compacto K e outro que vai nos dar uma margem de segurança para conseguir inverter a função H e ainda que ele seja maior que H1. Então, o que basicamente eu estou fazendo aqui, deixa eu voltar no desenho aqui rapidinho, eu estou pegando dois níveis aqui e criando uma nova região anular que contém o compacto que eu tomo inicialmente, tá? E aí, por que que eu fiz isso? Oxi. Por que que eu fiz isso? Justamente porque essa função, essa função X que depende de FI e de I, ela se torna absurdamente grande, a derivada dela fica absurdamente grande quando eu me aproximo do limite superior desse intervalo zero, 2 dividido por T, elevado a 3 sobre 2. E aí, estava meio que inviável fazer as contas, assim, porque por um lado eu precisava que a derivada dessa função com relação a I não se anulasse, mas ela à medida que ficava cada vez mais próximo desse limite superior aqui, ela ficava cada vez mais próximo de zero, então, foi por isso que eu coloquei essa margem de segurança aqui, que é esse nível H2. E aí, através disso, eu construo uma nova mudança de variável, que vai ser desse cartesiano aqui, desses três intervalos, para esse novo cartesiano de intervalos aqui. e basicamente o que é feito aqui é a troca dos papéis da variável angular com a variável temporal, como está sendo descrito aqui, e R é exatamente a imagem de H aplicada em I. E aí, aplicando essa mudança de coordenadas no Hamiltoniano que eu tinha anteriormente, eu tenho esse novo Hamiltoniano, que é uma perturbação da função área. Então, a gente nota que agora esse novo Hamiltoniano é suficientemente diferenciável nas variáveis espaciais. E o sistema de equações diferenciais proveniente desse Hamiltoniano é dado por essas equações. Aí, a gente recorda que é sempre, no caso, a derivada da primeira variável com relação ao tempo vai ser igual à derivada de H com relação à segunda variável, e aí, a derivada da função área é exatamente a função período, por isso que ela aparece na função período aqui. Mais Y vezes a é a derivada dessa função H1. E a derivada de R com relação ao tempo é menos a derivada de H com relação a beta e é dada por isso daqui. A gente percebe que para Y igual a zero, a gente não tem uma dependência, isso daqui vai ser igual a zero. E aí, um lema que também é possível ser mostrado é que todas as soluções, que as soluções desse sistema de equações diferenciais estão definidas nesse intervalo zero, dois, 2π. Isso é importante na hora da gente construir um mapa de Poincaré para esse sistema de equações diferenciais. Então, se eu considero como sendo esse beta y e R y a solução para esse sistema de equações diferenciais, que tem como condição inicial esse beta zero, R zero, o 2π Poincaré Map aqui, ou o mapa de Poincaré para um tempo tal igual a 2π, ele é definido como sendo exatamente essas soluções aplicadas no tempo tal igual a 2π, como está sendo descrito aqui. E aí, a menos de mais uma mudança de coordenada, que aqui, como está lá no teorema, é necessário que eu tenha periodicidade 2π na primeira variável, e aqui a gente está com periodicidade ω ainda. Então, o que eu faço é só uma nova mudança de coordenada para obter essa periodicidade 2π na primeira entrada, e depois dessa transformação eu faço uma expansão desse mapa P-Epsilon em torno de Y igual a zero, e aí eu obtenho um mapa de Poincaré nesses moldes aqui, né? E ele já se assimila bastante com o que a gente tem lá no twist no teorema de Moser. A gente nota que ele vai ser 2π periódico na primeira entrada, e ele vai ser de classe C4 nesse cartesiano aqui. Então, como eu já tinha adiantado, ele tem o mesmo, ele está na mesma fórmula do Moser Twist Mapping Firmin, e ele vai satisfazer as hipóteses do teorema de Moser. Como? Então, se eu considero a função α que fazia parte lá, aqui eu usei a mesma nomenclatura para a interseção entre as curvas de nível e a função lá, mas aqui é aquela função que faz parte da definição do twist map. Então, se eu considero α ρ barra como sendo 2π ρ barra, a gente percebe que vai ser de classe C4 nesse intervalo T1, T2, T2. A sua derivada vai ser igual a 2π, portanto, maior que zero para todo ρ barra dentro desse intervalo fechado. Além disso, vai possuir a prosperidade de interseção porque esse mapa vai ser conjugado a um mapa de Poincaré que é proveniente do sistema Hamiltoniano, como eu tinha adiantado lá nas observações feitas após a definição da propriedade de interseção. Ela vai ser 2π periódico na primeira entrada e a segunda entrada também está definida no intervalo fechado, portanto, as normas aqui dessa y vezes P1 yP2 vai ser menor que y uma constante, alguma constante real, positiva. E aí vai seguir do teorema de Mozart que vai existir um y barra que vai depender do tamanho desse intervalo T2 t1 t1 e de α tal que se essas perturbações que aqui esse yp1 e esse yp2 fazem o papel das perturbações lá do twist map, do levantamento do twist map, se eles forem menor que esse yt1, então, essa p barra y possui curvas invariantes. se eu tomar esse y como sendo esse y t2 dividido por c barra, essa última condição lá do teorema de Mozart, que eu vou voltar aqui só para a gente recordar, que era essa daqui, ela vai ser satisfeita. Aqui eu coloquei algumas simulações numéricas, acho que eu falei um pouco rápido demais, mas eu coloquei algumas simulações numéricas só para mostrar mais ou menos o que ocorre, que esse resultado que a gente obteve assim não é algo tão maluco, tá? Então, aqui para y igual a 1.5, então, essa é a família, essa equação diferencial que eu considerei, aqui teta é igual a 1, tá? E a função p, no caso, é essa função seno, no caso, ela é analítica, mas foi só para, de modo, obter o resultado mesmo, para fazer a simulação numérica. E y eu tomei como sendo para valores meio, 1 sobre 20, 1 sobre 200 e 1 sobre 2 mil. Então, quando y é igual a 1.5, a gente nota que esse sistema, assim, olhando o mapa de pão e carreta, é algo bem diferente do que ocorre lá, no caso, não perturbado, né? Se assimila um pouco, mas está bem diferente. Aparentemente, não tem muitos toros invariantes, né? Essa região vermelha aqui aparentemente indica que existe, talvez. Onde tem essas ilhas aqui, está associada a existência de soluções periódicas. Eu não falei, mas usando o corolário lá, que a gente considera a existência de hênito, os invariantes, a gente consegue fazer a aplicação do teorema de Birkhoff lá, para mostrar a existência de infinitas órbitas periódicas também, para essa família de equações diferenciáveis. o teorema de Birkhoff, ele fala que se eu tenho um homomorfismo que preserva a área e que tem a condição de twist também, que gira suas fronteiras em direções contrárias, né? Então, ele tem pelo menos dois pontos fixos, né? E pontos fixos de mapa de pão e carreira estão associados a órbitas periódicas. E aí, para Epson igual a 1 sobre 20, isso já começa a aparecer mais com o que a gente tem lá inicialmente quando Epson é igual a zero, né? Para Epson 1 sobre 200 já está bem próximo e aí para Epson 1 sobre 2000 é basicamente o que a gente tem para quando Epson é igual a zero. Então, essas foram as referências principais, assim, de onde eu tirei os resultados que eu coloquei aqui. Como eu tinha citado o trabalho do Herman é o mais extenso nesse sentido, que trabalha com esses teoremas de twist em maps, e algumas versões dele. O Kunze é o artigo que deu, que inspirou, assim, para trabalhar em cima dessa equação de, essa família de equações diferenciáveis. Esse é onde tem o resultado original, né? Provado por Moser. Aqui é um pré-print que eu estou trabalhando com Douglas ainda, que dá uma família de funções de Milnikov que detectam órbitas periódicas porque ela é a família de equações diferenciáveis. E essa é uma nota de aula do Ortega onde ele faz um comentário bem exemplificado sobre o Twist Map e também faz uma aplicação para um caso específico dele. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luan. Vamos agradecer ao Luan. Algum comentário? Pergunta? Luan, eu tenho uma pergunta. Oi? você chegou a dar uma olhada na tese do Wender. O Wender falando do Marco defendiou cinco anos, Antes ou depois de você da música? Oi? O Wender? O Wender foi antes. Foi antes, né? O Portão deve ter uns seis anos. Ele estudou alguma coisa disso aí. Ele estudava intercessão quando você tinha computador o Newtoniano. Agora, eu vou ficar na banca. Eu não lembro exatamente se ele considerava todos os casos. Eu acho que ele acabou estudando somente campo, o C0, sabe? O campo era contínuo sobre a descontinuidade. Tinha e perdia regularidade, né? Então, tinha uns bicos lá em cima da descontinuidade. No caso, certamente, é bem melhor, bem mais completo do que o dele. Mas acho que valeu a pena depois de olhar lá porque ele provou uma sensibilidade estrutural na tese, viu? Sobre essa, mais ou menos, essa classe de campo ali. E ele estuda justamente esses campos com relé, que é um sinalzinho lá. Ah, sim. Eu vou dar... Wendel? Wender. Wender, tá. Wender Sousa. Eu vou dar uma olhada, sim. Tá bom, obrigado, Ricardo. Mais algum comentário? Bom, então, vamos agradecer o Luan mais uma vez. Muito obrigado, Luan. Obrigado. Então, eu já tinha comentado, esse daqui é o nosso, foi o último seminário, né, então, eu queria agradecer aí a participação e a presença sido aí de todos durante, durante o semestre, foi muito legal. E, já fazendo, bom, vou deixar o Ricardo fazer a propaganda aí do semestre que vem, porque o semestre que vem vai ter de novo, né, Ricardo? Então, o semestre que vem a gente vai mudar a sigla, né? Eu não lembro agora a sigla, mas a gente está com o seminário de análise, viu? Ah, foi com o seminário de análise, beleza. Porque algumas pessoas tinham problema com a sigla aí e tal, então, a gente está com o seminário de análise, acho que é uma turma só, acho que é M&M-919. Basicamente, comprei das meninas aí, da Marisa e das Maiaras, né, porque elas precisavam dos créditos ainda. A gente vai manter no mesmo horário, tá? Quarta-feira, dez horas, eu acho que teve bastante presença aí e é um horário que não choca com outras matérias da pós-graduação, choca com disciplinas muito básicas que vocês não estão fazendo mais. Então, assim, vamos manter o mesmo esquema uma vez por semana, quando começar o semestre eu já vou atualizar o site, lá a gente monta uma fila aí e vocês apresentam. Então, a ideia é continuar de apresentar. Ou você apresentar o que você está fazendo no doutorado, né, ou mesmo a coisa que você fez no mestrado, ou se tiver um assunto legal, um artigo recente que saiu e quiser apresentar, é legal também. Legal. Bom, pessoal, então é isso daí. Obrigado novamente e até o semestre que vem. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boas férias porque não tem férias, mas também é. Boas férias. O que é isso? Obrigado, tchau.